A ideia é colocar realmente as alterações, você tem aí o sub-item 1.03 da lista, em que já havia, o que está em azul é a redação original do sub-item. Já havia lá o processamento de dados e congêneros. Em vermelho foi o acrescentado para a lei complementar 157, o armazenamento da hospedagem, e colocou, enfim, todas essas expressões a mais aí. Nesse aspecto, a discussão é se o armazenamento da hospedagem, que é o que os data centers fazem. Os data centers fazem o armazenamento da hospedagem. Isso já estava sob a ege da expressão processamento de dados e congêneros. A gente tem que lembrar um pouco a história da evolução desse serviço. O processamento de dados, antigamente, era concentrado. Por quê? Você não tinha uma rede de internet evoluída, comercialmente falando, então você tinha os famosos mainframes, você tinha os CPDs, que eu já fui encarregado no CPD. Eles estavam disso, já falei. E aqui, aquele processamento só se dava de forma concentrada. A empresa tinha um andar, às vezes, de mainframe, para processar os dados. Talvez com capacidade que está no meu celular hoje aqui. Mas, enfim, era concentrado. Com a evolução da rede, da internet, da banda larga, você começa a conseguir processar dados de forma distribuída, o que se chama de PDD, processamento de dados distribuído. Então, os data centers, quando eu estou à nuvem, enfim, quando eu estou na tela do meu computador e eu vejo um programa, uma banca de dados aberta trabalhando nele, e ele está na nuvem, na verdade, ele pode estar não em um data center só, em um servidor só. Ele pode estar distribuído em vários servidores, até em vários países. Mas, na minha tela do computador, aparece a banca de dados para mim aberta lá. Então, percebe a capacidade hoje de se processar dados de forma distribuída. Agora, me parece que o sub-item 103, ele trata o gênero, processamento de dados, que hoje abarcava já o PDD. A redação posta que explicita o armazenamento e a hospedagem, a meu ver, é uma explicitação. É uma explicitação de algo que já estava no conceito genérico do processamento de dados. Então, você tem equipamentos que armazenam dados, e processam dados. Na internet, na TI, praticamente tudo é processado. Então, você tem aí os dados processados também, de forma nos terminais, nos usuários finais. O meu computador processa dados. Quando eu abro um programa, ou abro um Word, ou um Access, está lá processando dados. Enfim. Esse sub-item 104, que está em vermelho lá aquela expressão, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo o tablet, smartphones e congêneres, na verdade, nem precisava existir. É uma explicitação de algo que não interessa o destinatário do serviço. No ISS, nós temos dois destinatários de serviços possíveis. O usuário final, ou o industrial ou comerciante. Porque, às vezes, o industrial ou comerciante, ele terceiriza o serviço. Aqui, eu estou dando, nesse 104, para dar um exemplo do 104, eu posso, por exemplo, ter um equipamento em que vai um software embarcado nele. Mas eu que produzo o equipamento, não vou produzir o software. Eu contrato uma empresa de software para produzir esse software para mim. E ela vai me entregar, ele embarcado no equipamento, que eu vou vender depois. É um exemplo que não interessa o fato de a empresa que produz o software estar produzindo para o usuário final ou para a minha industrial, que eu estou produzindo esse equipamento. Então, o 104 deixa claro isso. Mas, independentemente de, dá uma ideia de apenas deixando mais claro algo que já estava lá. O destinatário do serviço é irrelevante, nesse caso. E alguns serviços na lista, você vê que eles só são devidos quando o serviço é prestado para o usuário final. Um exemplo hoje é o sub-item 13.05 da lista com posição grafa, que houve alteração pela 157, em que agora o serviço só é devido. Não vou entrar no método da DIN 4389, que tratou a questão, a meu ver, de forma equivocada, mas agora está na lei complementar que o ISS na composição gráfica só é devido para o usuário final. Então, se a lista de serviços, o serviço não traz expressamente que o serviço só é devido para o usuário final, ele sim é devido, ainda que prestado para um bem, que vai ser objeto de posterior industrialização ou comercialização. Basta que o industrial ou comerciante terceirize aquele serviço e haja previsão na lista. Então, aqui o exemplo para dar no 104 do software embarcado, que uma empresa terceirizada me entrega, eu, industrial, para eu, no meu equipamento, embarcar esse software e revendê-lo. E o 109, realmente foi uma vitória, eu estava lá na prefeitura, no dia 30 de dezembro, aquela expectativa, se o Temer, o presidente Temer, ia vetar ou não o sub-item, a gente, o município, o Estado tão grande na frente da gente, a gente não vai passar, os Estados não vão deixar passar, e tal, e, na nossa surpresa, realmente, o presidente não vetou e foi uma vitória grande dos municípios. A disponibilização, enfim, aqui o 109 é o streaming de vídeo, áudio, etc., e deixa lá o exceto a distribuição de conteúdo dos preços prestadores e serviços de acesso condicionado, de que trata a lei 12485, que é a TV por assinatura. Então, aí, deixar claro que TV por assinatura não incide o ISS, vai incidir no streaming de áudio, vídeo, etc., vamos falar um pouquinho sobre isso. Nesse streaming, você tem um exemplo aí, Netflix, que é o exemplo do classe do mínimo mercado, de uma forma mais trondosa, a Spotify também, na parte de áudio, e começam a aparecer outros Flix da vida. Tem o Medflix, uma plataforma para ensino, a questão de médica, e você tem aí algumas dezenas de empresas de streaming no país, muitas de vídeo, áudio, etc., então, cada vez mais, é um mercado que vem crescendo muito. Só fazendo a comparação, 109 é um sub-item novo na lista, novo é o melhoramento de uma redação, sub-item novo, e o que eu coloco aqui é a comparação entre o 105. A meu ver, o 105, que é o licençamento de programa de computador, licençamento de software, já era um gênero. O 109 virou uma espécie desse gênero. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque o streaming de vídeo, óleo, etc., na verdade, eles tratam de licençamento de um software, de streaming. Havia, na verdade, inclusive, uma solução de consulta do município de São Paulo, em que uma empresa de streaming, ela consultou São Paulo para saber se ela era devida ao ISS ou não, dado que, naquela época, não existia ainda o sub-item 1.09. E a resposta foi que o streaming era devido ao ISS numa modalidade de licenciamento de software, dado que o streaming trata como um software de licenciamento que é utilizado pelo usuário. Aqui ele fala, por exemplo, o software, ainda de acordo com os termos de uso da própria empresa, do software de streaming, ele fala, o software de transmissão na, que é essa empresa de, é uma Flix da vida aí, é desenvolvido pela ou para a, e é projetado para habilitar a transmissão online do conteúdo, de acordo com o contato de licença de usuário final, o software mantém, ou contém materiais protegidos por direitos autorais e outras leis de propriedade intelectual aplicadas nos Estados Unidos e em outros territórios e por disposições tratadas internacionais. O software não é vendido nem dado ao usuário, mas licenciado pela empresa para ser utilizado sob os termos do contato de licença. É uma modalidade de software. O que fez a lei complementar a nova é explicitar isso no sub-item específico. Agora, o enquadramento mais correto não é o 1.05, no streaming. É 1.09. Ok? E aí, ele traz a ideia. O cliente, ao pagar a tarifa mensal, olha a ideia do streaming que os Estados querem avançar, passa a ter direito a usar o software da empresa tal que lhe permitirá assistir aos vídeos constantes do acervo da consulente. E aí, terminando a solução, não se verifica a locação de bens móveis. O serviço descrito pela consulente, objeto do contato apresentado, enquadra-se no item 1.05 da lista. Isso antes da licenciamento de uso, de software. Isso antes da lei complementar 157. Agora, o enquadramento mais correto é o sub-item 1.09. E aí, até a possibilidade atual de, no Netflix, você poder fazer o download do conteúdo, deixa mais clara ainda a ideia de um software. em que o download é feito para ser utilizado no software que vai estar ele atrelado para você poder assistir offline o Netflix, que é o exemplo mais clássico que tem. E aí, lembremos que o sub-item 1.09 faz uma exceção. Qual é a exceção? É o serviço de acesso condicionado. Resumindo, teria por assinatura. O dispositivo da lei que trata do tema e da resolução que trata, se ela vira na resolução até o 582 ou 582, se eu não estou enganado, fala que o serviço de acesso condicionado é o sucedâneo da TV a cabo, do serviço de distribuição de canais de multiponto e multicanal, do serviço de distribuição de sinais de televisão e de áudio por assinatura e do serviço especial de televisão por assinatura. Resumindo, TV por assinatura não incide o ISS, incide o ICMS entendendo como comunicação. Percebam que o papel da lei cumprimentar, como o Pró bem colocou, de desenhar, de uma forma mais precisa a fronteira entre o serviço ou que a natureza tributava por ISS e o serviço de comunicação tributava por ICMS. E aí, tem discussões no mercado, até não tributárias, discussões regulatórias, porque nós vivemos num mundo de cada vez mais convergência digital, então, fica cada vez mais difícil separar o que é uma coisa e o que é outra. Você vê setores reclamando, por exemplo, TV por assinatura reclamando, e aqui eu trago uma notícia de setores de TV por assinatura reclamando da regulamentação das empresas de streaming, que fazem algo similar que a TV por assinatura faz e não sofre os ônus regulatórios que elas sofrem. Esse similar é interessante, eu acabo aqui colocar, você pode falar, mas Alberto, se assimilar, então o streaming era para ser comunicação, ICMS comunicação, não ISS? Sim, mas a gente tem que entender que os objetos de estudo, os objetos de abordagem, eles têm várias facetas. Eu lembro, eu participei do projeto de lei cumprimentar que hoje é 157 por quatro anos. Agora, a presidência do Conselho Municipal de Tributos em 2012 e o secretário me colocou para participar nisso e nesse meio de tempo eu virei subsecretário da Receita e saí, virei o que eu sou agora, assessor especial e durante quatro anos trabalhamos nesse projeto. Foram N reuniões, reunião com assessor de senador, com senador, com assessor de deputado, com deputado, reunião com o CONFAZ, reunião no Ministério da Fazenda, reunião na Presidência da República, no Comitê de Assuntos Federativos da Presidência da República. Eu me lembro de cinco reuniões que fiz com o CONFAZ, eu e alguns colegas com várias secretárias de fazenda de estados diversos, a gente tentando convencer a eles que aquilo que a gente queria colocar na lista não era comunicação, mas sim serviço que é a natureza. Não convencemos na maior parte das vezes e aí vamos para trabalhar politicamente para tentar viabilizar isso no Congresso. Mas o que eu quero colocar, o objeto de abordagem, você pode falar, Alberto, mas o streaming não faz a mesma coisa que uma TV por essa altura faz? Aí eu lembro de uma audiência pública como se fosse ontem, estava o Luciano Miguel do Estado de São Paulo, meu amigo, já foi Cátia, inclusive, eu e ele estava em uma audiência pública, não lembro se a Daniela estava nessa, é lá que eu conheci a Daniela, e ele falando que seria comunicação, devia estar na lista, o projeto de lei em andamento ainda, e eu retruquei o Luciano da seguinte forma, mas, Luciano, do jeito que você fala, daqui a pouco o cinema vai ser comunicação. E depois ele se encontrou, ele me encontrou no aeroporto, indo para São Paulo, voltando para São Paulo, ele falou para mim, pô, Alberto, você me deu uma boa ideia, hein? Mas percebe que depende da abordagem, a convergência, depende da abordagem. O Netflix, para você ter uma ideia, e o serviço de streaming, estão sendo, houve estudos da Ancine. Ancine, trabalha com o mercado de cinema e está propondo, tem a Condecine, que é um ônus que tem que ser pago pelas empresas, e a Condecine, por exemplo, uma Netflix, ou o serviço de streaming geral, estarem sujeitos a essa tributação. Então, olha que coisa, por um lado, você pode dizer que o streaming de vídeo tem uma semelhança com a TV por assinatura, mas por que não eu não entender esse mesmo objeto como a evolução da locação de fita e do vídeo que eu vi em casa e chegou no streaming. Percebe o mesmo objeto com duas facetas? Por isso que é relevante uma lei complementar. Num país que resolveu separar a tributação do IVA em competências distintas, uma lei complementar tem um papel fundamental. E aqui eu faço a crítica à jurisprudência do STF e a alguma doutrina com todo respeito, que às vezes constitucionaliza questões que não são constitucionais. são de lei complementar, porque diz, o Pedro Alba colocou muito bem, cabe a lei complementar e dispor sobre o conflito. E aí a crítica vai minha aqui à DIN 4389, em que uma decisão puramente econômica. O ministro Joaquim Barbosa faz um voto lá escancarando, dizendo assim, não, porque o mais barato é pagar a ICMS numa composição gráfica no meio da cadeia produtiva. Como assim mais barato? Quer dizer, o judiciário agora vai tratar de carga tributária? Quem cai de carga tributária é a lei no judiciário, porque senão começa a distorcer e você não sabe mais o que vai de uma lei complementar. E a função dela é dispor sobre o conflito. Se começa a questionar o que a lei complementar coloca lá, é óbvio que uma lei complementar não é viável, não é possível ela colocar numa lista, por exemplo, que carro vai ser tributada por ISS. É óbvio. Mas estamos falando de situações de penumbra. Aqui é um exemplo claro de situações de penumbra em que a função da lei complementar decidir a forma de, um meio de arrecadação do ente tributante, para ele poder aplicar a sua política pública de serviços prestados para o cidadão. Quando você tem uma Constituição que joga um ônus bem grande de serviços públicos para os municípios. Tem a correspondente arrecadação, previsão de arrecadação de receita para os municípios? Será que tem? Então, é a função da lei complementar estabelecer essa fronteira. E aí, entrando um pouco mais no vídeo on demand, que é o streaming de vídeo, o modelo de negócio do vídeo on demand de acordo com a forma que eles se financiam. Você tem lá o Subfixion VOD, que é a assinatura, basicamente, quando o provedor cobra um valor fixo e periódico do usuário, independentemente da quantidade de ISS que eles fizer aos conteúdos de catálogo. Você também tem o Transaction VOD, em que você tem o usuário paga pela profissão de um conteúdo específico por tempo limitado. É como se eu fosse pegar uma fita na locadora de vídeo. Mais ou menos é isso, de uma forma moderna. Aliás, o Netflix surgiu daí, de uma birra lá do criador com a locadora, enfim, com o modelo negocial um pouco complicado. E você também vem o ilimitado, o VOD ilimitado, é um eletrônico self-true, em que você tem uma remuneração por publicidade, muitas vezes, que aí você não cobra do usuário, você cobra de um terceiro que joga publicidade e vai pagar por isso. E aí, eu sei que eu peguei a fonte, é o relatório de consulta pública sobre a notícia regulatória, sobre comunicação audiovisual, sobre demanda e recomendações da Ancine, está no site, se você der um Google, você acha esse documento, para uma regulação de comunicação audiovisual sobre demanda. Aqui a Ancine fez uma consulta pública para diversas pessoas, diversos setores, e levantar dados sobre esse mercado, e proposta de regulação desse mercado. Mas percebe, a Ancine, que trata de cinema, percebe? E aqui você vê, bem, de uma forma, uma rate bem alta de crescimento do streaming por assinatura, que é um modelo que está bombando, o Netflix é o maior exemplo disso, um crescimento, uma taxa um pouco menor, o transacional por aluguel, que é para objeto específico, para filme específico, você vai, pega e paga por aquele uso, e o electronic sell-through, que é o transacional por tempo ilimitado, que muitas vezes é financiado pela publicidade. Certo? Então, você vê aí, a parcela da população que possui conta em algum serviço de VOD. Então, você vê os percentuais ali, crescente bem bastante o setor de vision demand por assinatura. Aí, alguns exemplos por assinatura, Netflix, o Look, a Biz, enfim, Fiz TV, sim, vários exemplos aqui, em que aqui se cobra por assinatura. Ok? A Look também está na modalidade de transaction, não tem você para pagar por um uso específico, por um tempo limitado. O iTunes é um exemplo, um bom exemplo disso, que o pessoal conhece. E o electronic sell-through, que você vê aí, Vervo, Afroflex, Cracko e vários outros desse setor. Ok? Um pouquinho de software as a service. Eu confesso que eu não vi o meu horário de início, Daniel. Estou vindo aqui, viu? Software as a service, que aí é a questão com os estados. Quer dizer, tudo aqui é a questão com os estados, na verdade. Na verdade, aqui é um desacelho grande, porque você tem a modalidade do ICMS mercadoria e do ICMS comunicação. Ora, o Estado não vai dizer que ao tributar de ICMS, o streaming é o ICMS mercadoria. Ele vai dizer que é o ICMS comunicação. Percebe? Então, depende, aqui no software as a service, ele vai dizer que é o ICMS mercadoria, que isso aqui é uma mercadoria virtual. Uma evolução do software antigo que a gente comprava no disquete e no CD-ROM. E aí, o software as a service é uma evolução disso. Eu acho que eu não coloquei no slide, confesso que eu não lembro. A decisão de 98 se a pública pertence STF, em que se coloca lá, claro, a ideia de que há um bem, quando há um software, há um licenciamento de software. Nem regra, uma empresa não vende o seu software. Ela licencia, vai ganhar muito mais dinheiro com isso. e não faz sentido falar que aquilo é uma mercadoria. Porque para você ter mercadoria, tem que ter dois elementos. Primeiro, a tangibilidade. E segundo, a transferência de titularidade. Isso não acontece em nenhuma das duas... Com o software, lá atrás, parecia que havia isso quando existia um disquete no CD-ROM. Deixa eu avançar aqui. Aqui, vamos falar... Vou chegar lá. Eu já me perdi um pouquinho na ordem, mas enfim, vamos lá. Lá atrás, 90 e pouco, eu comprava o meu Windows 3.1, comprava meus 21 disquetes lá na caixinha. Instala o disquete 1, instala o disquete 2. Não era assim? Os mais experientes lembram disso. Ora, apesar de haver o suporte físico, eu não comprava. Eu não comprava. Eu não comprava o software. Eu estou adiantando, depois não sei como eu volto. Acho que... Olha que interessante o Fabio Ocoelho falando. Na licença de uso de titularidade autorais, apenas autoriza o uso do programa pelo outro contratante licenciado, conservando a propriedade intelectual em seu patrimônio. Quando o consumidor adquire, olha o que ele coloca o adquire entre aspas. Quando o consumidor adquire no mercado o software de um jogo para instalar no seu computador pessoal, o que se verifica, olha a expressão, juridicamente falando, o STF volta e me esquece de julgar juridicamente. Ele julga pragmaticamente ou salomonicamente ou politicamente ou uma combinação desses três. Eu vejo isso muito claro como atuante dos municípios. Eu estou para escrever um artigo assim, por que o município, quando vai definir a base calculada do IPTU, valor venal, que não é o valor conceito, valor venal que está na lei, é o valor de cada imóvel, tem que ter uma lei. E quando você vai no IPVA, é uma resolução CATE que define o valor dos imóveis, dos automóveis, perdão. Então, assim, só para uma pitadinha, um desabafo aqui. Quando o consumidor adquirido no mercado sofre de um jogo para instalar no seu computador, o que se verifica juridicamente falando não é a compra e venda, é verdade, mas é licenciamento de uso de um bem intelectual. não se confunde a seção de direitos autorais em que o titular de propriedade intelectual referente ao software transmite a outro mediante remuneração deixando de ser assim o proprietário. Uma empresa que elaborou um software que detém o direito autoral desse software, ela pode alienar esse direito autoral para o terceiro. Isso não é seção de direito, é alienação do direito autoral. Uma outra coisa seria a serviço porque é bem imaterial, mas não pode tributar porque não está na lista. O que ela tem, ela mantém o direito autoral com ela e a licencia para N pessoas para ganhar dinheiro com essa licença. É o que a Microsoft faz. A Microsoft não é doida de alienar o seu direito autoral sobre os programas dela. Ela licencia, ela vai ganhar muito mais dinheiro com isso. E isso sempre foi desde a época do disquete. Na decisão, está aqui a decisão do STF 98, olha o que ele fala. Software, distinção necessária. Não tendo por objeto uma mercadoria mais um bem incorpóreo, esse mais, conjunção adversativa, deixa claro o seguinte, que mercadoria é bem incorpórea. Perfeito? Sobre as operações de licenciamento e oceção de direito de uso e programas de computador, matéria exclusiva da LIDE, efetivamente, não pode o Estado instruir CMS. Perfeito. E aí, volta verde para essa expressão. A IDP, sabe aquela médica que o monstro? O cara se transforma, parece que mudou ou mudou o assessor na hora de fazer o voto. Agora vem, dessa impossibilidade, entretanto, não resulta que de logo se esteja também a subtraia do campo condicional de incidência do CMS. Como assim? A circulação de copas ou exemplares dos programas de computador produzidos em série e comerciais no varejo. O fato de ter produção em série varejo, aquilo não deixou de ser licença. Milhões de licenças, mas são licenças. porque tem um disquete no CD-ROM que virou mercadoria. Os disquete no CD-ROM são irrelevantes economicamente. Irrelevantes economicamente. De um software de mil reais, talvez, o CD-ROM valha dois reais. Sei lá. E aí, ele coloca que essa dicotomia software de prateleira é software de encomenda, como se encomenda fosse um elemento intrínseco ao conceito de serviço. Vou falar um pouquinho sobre isso mais na frente. E aí, voltando um pouco, então, assim, primeiro, sempre foi licenciamento o software, ou seja, o objeto não é o suporte físico. O objeto é a licença do software que está no suporte físico. E o suporte físico é tão irrelevante que, tão verdade isso é, que hoje em dia eu não preciso dele para adquirir um software. Entre aspas, um software. Eu faço um download. Está lá o software. Eu licencio o software na rede. E digo mais, eu nem preciso mais instalar o software na minha máquina. Eu licencio usando ele na rede. Com isso, eu, empresa, corto custos, porque eu não preciso mais comprar máquinas pesadas para processar, porque eu contrato uma empresa na nuvem e ela vai processar para mim o meu programa na nuvem, a minha licença na nuvem. E eu armazeno dados lá também. Então, voltando um pouquinho, o software service é uma evolução disso aí, em que as empresas, dada a evolução tecnológica da internet, banda larga, etc., elas conseguem oferecer o serviço na nuvem. Então, olha a quantidade de serviços que um software as a service tem. Ele é muito maior que o licenciamento. Ele é maior que uma disponibilização pura e simples de software. É um sem número de serviços. Então, você tem aqui, por exemplo, manutenção do aplicativo em funcionamento dia após dia, você tem o teste de instalação de patch, você tem gerenciamento de atualização, você tem monitoramento de desempenho, você tem diagnóstico de falhas. São N serviços que a empresa que licencia o software presta. O as a service dá a ideia de uma gama de serviços. Então, você tem três grandes serviços no software as a service. O processamento armazenamento de dados, o licenciamento e o suporte técnico. Então, eu, empresa que contrata na nuvem um software, eu também posso mandar metade da minha equipe e ir embora, corta o custo, porque o suporte técnico relativo a esse software que eu licencio na rede, o suporte técnico vai ser dado pela própria empresa que me licencia, a Microsoft, vai manter esse software rodando para mim redondinho. Percebe? Então, é uma evolução, é o que se chama hoje de solução. E afinal de contas, cá para nós, olha o nome, as a service. Vai dizer que isso é mercadoria, onde? Puxa vida. Enfim, percebe o modelo negocial? Com antigos programas, com suporte feed, esquece o derron, havia o que a gente chamava licenciamento perpétuo. Muitos se perdem nisso, mas eu sempre fiquei com o meu Windows 3.1, aquilo era meu. Não. Quando você instala, você vai ter lá um termo de uso que você só consegue começar a usar aquele negócio quando você clicar naquele quadradinho que ninguém lê aquele termo que está lá, que é um contrato de licença. que é aquela janelinha que aparece e você clica para poder usar. É um contrato de licença. Por mais que perpétuo fosse, mas é licença. Nunca houve a propriedade repassada para o usuário. Ele é usuário, ele usa, ele não adquire a propriedade. Isso hoje se reflete o modelo de mercado mudou, se pagava só uma vez no licenciamento de software, parecia uma compra, mas hoje se escancara com a não necessidade do suporte físico. Então você vê o uso e o tempo sendo o modelo de negócio e a assinatura, qual é a assinatura por uso hoje em dia, que é relativamente a um serviço. Então o software ele é objeto de uso, não é objeto de compra e venda no país, deixando isso claro, já passei por isso aqui, vou avançar. E aí eu tenho que reiterar, alguém pode falar, mas Alberto, espera aí, mercadoria, serviço, mas o software não tem obrigação de fazer. aí eu não vou ter, não tenho tempo para aqui explicar, mas para mim está muito claro o seguinte, serviço, em todo respeito, serviço não tem nada a ver com a obrigação de fazer. Serviço é bem imaterial. A expressão bens em serviços é uma expressão, deixa eu ver se está aqui, não está, é uma expressão que o próprio direito empresarial incorpora, vem da economia. Se você ler o artigo 966 do Código Civil, ele fala que empresa exerce atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. São três conceitos que vieram da economia que o direito privado incorporou. Empresa, atividade econômica, por óbvio, está no próprio nome, atividade econômica e bens e serviços. Você acha expressão bens e serviços em diversas leis esparsas desde a década de 60, que nada mais é como a evolução anterior da empresa que veio positivada pelo Código Civil Italiano na década de 40 e que o nosso Código Civil só veio em 2002, mais leis esparsas brasileiras diversas e a jurisprudência doutrina foram admitindo a incorporação da teoria da empresa no ordenamento desde a década de 60, serviço como bem material e isso hoje está objetivado em uma decisão do STF, o RMS 51703 e deixou bem claro o serviço como bem imaterial. Nessa linha, que é o conceito condicional, o que quero para separar o conceito de mercadoria do conceito de serviço é a tangibilidade, é a tangibilidade. Por isso que não dá para admitir, e aí, Peró, nessa linha que você citou, tem duas, tem de São Paulo e Rio de Janeiro, e as duas tem de parecer da AGU e da PGR, uma das duas pelo menos, aceitando o entendimento de uma DIN julgada em cautelar que levou 12 anos para julgar cautelar, que é DIN 1945, dizendo que a gente não pode se ater a conceitos ultrapassados e aí tem que aceitar a mercadoria como mercadoria virtual. Eu falo vírgula. Eu aceito essa evolução conceitual, a lei é viva. em outros seminários, eu dei exemplo do conceito de livro, em que a conotação livro, ela pode se alargar, porque lá fala na imunidade, imunidade cultural, lá ela fala livro e o papel destinado à sua impressão. Não seria absurdo interpretar que ali só estaria imune um livro de papel, porque lá está expresso livro e papel destinado à sua impressão, mas interpretando, vendo os princípios que estão por trás, os valores estão por trás daquela imunidade, eu consigo alargar a conotação para abarcar no livro, por exemplo, o livro virtual, o e-book. Então, eu admito a evolução conforme o contexto do texto, até porque em 88, quando veio a constrição, não existia e-book. Então, você tem que também admitir essa evolução conceitual. Agora, no caso de mercadoria, não é possível essa evolução conceitual. Sabe por quê? Porque o conceito de mercadoria, ele briga com o conceito de serviços. Ali, olha o pontilhado entre mercadoria e serviços. se eu admito a evolução conceitual de mercadoria para abarcar mercadoria virtual, eu vou fazer uma involução do conceito de serviço, que justamente é bem imaterial. Não dá para admitir essa evolução de um para a involução do outro. Por isso que não é possível admitir a evolução conceitual de mercadoria como bem imaterial, como mercadoria virtual. E eu já falei, o Subítas, Crientena, Enquadráveis, e o Software as a Service. Em São Paulo, baixamos um parecer normativo, eu provoquei isso, aliás, eu provoquei isso desde o ano passado, viu? Saiu agora, provoquei lá o parecer normativo, porque tinha que sair, o município tem que se posicionar, e nós publicamos e deixamos claro que o Software as a Service, que está previsto na lista, você tem esses três subítens para efeito de enquadramento do Software as a Service. Estamos conversando com a Receita Federal para ver se há um alinhamento de conceitos. Isso aí é uma novela que pode durar, mas a gente tem que acreditar. Nós somos do tamanho dos nossos sonhos, temos que sonhar. E eu sou grande mesmo, então, meu sonho é grande. Só para terminar, o sobre encomenda, cada vez mais você vê jurisprudência dando uma ideia de que a encomenda, a personalização, seriam critérios intrínsecos ao conceito de serviço. Desculpe, isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Encomenda num elemento intrínseco ao conceito de constitucional de serviço. Tanto é verdade que eu posso comprar um carro pela internet hoje e eu peço pela internet meu carro com a pintura quadriculada. Ora, porque a pintura do meu carro é quadriculada e que eu encomendei assim o carro vai ser serviço? É óbvio que não. Está demonstrado que encomenda não critério constitucional de serviço, é um critério de mercado, que se aplica a qualquer bem. Pode ser bem material ou bem imaterial. Então, é equívoco jurisprudências que dá, aliás, uma súmula de 156. O SCJ falava composição gráfica desde que soube encomenda e personalizado. O 13.05 não fala em encomenda e personalização. Então, se quer que só atribute o ISS em algum serviço em que haja a encomenda e personalização, tem que estar expresso na lista como está nesses dois sub-itens, o 4.14 e o 40.01. Prótese sob encomenda. Por quê? Porque aqui, realmente, se você coloca só prótese, é uma fronteira muito próxima e é mercadoria e serviço. A prótese pode encará-la com mercadoria. Por que não? Então, para evitar problema, ali, como tem essa proximidade do bem, de um serviço do qual resulta um bem material, esse é um requisito, para poder tratar a encomenda. Do serviço tem que resultar um bem material, como a prótese. E aí, isso vai gerar um conflito para que eu possa encarar aquilo como a mercadoria. Para evitar problema, prótese sob encomenda. Ou seja, a prótese padronizada, padrão, mercadoria, e a sob encomenda, é serviço. Agora, percebe que não é um critério, não é um elemento do conceito constitucional do serviço, é um elemento trazido por lei cumprimentar. Eu falo isso por quê? Porque tem a discussão do software de prateleira e o software de encomenda. Desculpa, com todo respeito, os municípios dormiam no ponto mesmo, faltou o município talvez lá mais ativo em 98, naquela julgamento do 8C Pura Pertence. Software, encomenda ou não, é bem imaterial. Não preenche requisitos de mercadoria, é serviço. Seja o office, é serviço, não é mercadoria. Isso está escancarado hoje quando você não tem mais suporte físico. Para terminar, a veiculação de propaganda, realmente foi uma vitória muito grande, recolocar isso na lista, estava, foi vetada por um argumento bobo, a meu ver, falho, mas foi vetada, e recolocamos a veiculação de propaganda tributável, que aí é um conflito com o ICMS e comunicação. O Estado vai dizer que isso aqui é comunicação. Fico feliz, prova da informação de uma decisão, depois até queria que você passasse para a gente colocar no nosso dossiê lá. E nesse mercado há alguns conceitos básicos. A publicidade e a propaganda, que é qualquer forma remunerada de difusão de ideias de mercadorias que produzem ou serviços, por parte de um anunciante identificado, o anunciante ou cliente que é a empresa, a entidade, o indivíduo que utiliza a propaganda, a agência de publicidade, tem vários serviços aí, percebam, é a empresa que cria, faz a criação da propaganda e tal. E o veículo de comunicação é o veículo, que é na internet é o Facebook, é o Google, enfim, na televisão é a Globo, é SBT, vai por aí afora. No outdoor, é a empresa que tem a propriedade do outdoor e cede aquele espaço para veicular a propaganda e assim vai. Então, nesse mercado, você tem os valores meio que regulados, bem regulados. O desconto padrão de agência, que é uma remuneração da agência de publicidade, pela concepção, execução, distribuição de propaganda por ordem e conta de clientes anunciantes, na forma de percentual estipulado pelas normas padrão. É um setor razoavelmente regulamentado, você tem a ABERT, você tem várias entidades desse setor regulamentando a matéria e regulamentando bem a base de cálculo para evitar bitributação. Estou acabando já. O valor negociado, que é o valor fixado na lista pública de preços dos veículos de comunicação, já deduzido dos descontos comerciais, era chamado antigamente de valor bruto. O valor faturado, que é diferente, valor negociado, menos desconto para o dono de agência, dá o valor faturado, que é o valor devido para a empresa que veicula, que insere a propaganda. E o FII, que é um valor que é contatualmente pago pelo anunciante à agência de publicidade. Às vezes, ela tem uma carteira de clientes e se paga um FII, meio que, às vezes, fixo, pelo período de contratação. Ok? E aí, o mercado, eu estou dando um exemplo da Pacta & Gamble, que é o anunciante, o Facebook, que é o que ele insere a propaganda, é o veiculador de propaganda, fatura milhões, oins, oins, e aí uma agência de publicidade, dando um exemplo aqui, e aí os valores que estão aí correspondentes aos respectivos serviços. Então, é isso, pessoal. A veiculação também é uma questão um pouco de conflito, Então, a veiculação posta em lei complementar é uma lei complementar estipulando, e o Peralva colocou muito bem, a lei complementar do ISS, ela é muito mais que uma lei complementar do ISS. É uma lei complementar do ISS e do ICMS e do IPI e do IEF. Porque, quando eu falo, por exemplo, que está lá seguro-saúde na lista, eu estou dizendo que não pode incidir o IOF, só incidir o ISS. Quando eu digo que está lá, por exemplo, a anodização de objetos quaisquer, no item 14, que é o Serviço Ativo da Bens de Terceiros, eu estou dizendo que ali é ISS e não é IPI. Quanto ela dizendo que, por exemplo, a veiculação de propaganda, eu estou dizendo que é ISS e não é ICMS de comunicação. Percebe a importância da lei do ISS? Ela é muito mais que uma lei do ISS. Porque o ISS, ele pega materialidades que fazem fronteira com várias materialidades. Então, fundamental o papel de uma lei complementar. Ela tem alguns senões, algumas limitações. Por quê? Porque a nossa lista de serviços, ela é política, não é técnica. Porque, a rigor, uma lista de atividades de produtos ou serviços, ela não deveria ser por lei. Peguemos o IPI, por exemplo. Ele vem da CPC, da Central Product Classification, que é uma lista técnica, por isso mesmo que ela vem por um decreto. mas, no caso do ISS, a peculiaridade de uma tributação de IVA a serviços ficou com os municípios, dado que foi dado aos municípios, que no Brasil são hoje, pelo menos até ontem, 5.570 municípios, tributando uma materialidade tão complexa que é o serviço, fundamental ter lista. Por isso que até hoje tem lista. Na Europa, começou-se com lista quando criaram o IVA lá na década de 60. Foi-se abandonando a lista quando veio a diretiva europeia em que trouxe uma definição desde a nativa para o conceito de serviço e abandonou-se a lista. Mas lá podia abandonar por quê? Porque lá o IVA a serviço é nacional. Aqui o IVA a serviço é municipal. Então, a lista traz segurança para o sistema. Ah, mas o serviço não está na lista e seria serviço tributário. Paciência. Trabalhe-se legislativamente para inserir. Esse é o nosso ônus de um país que resolveu deixar na mão dos municípios uma grande materialidade que só cresce e que é complicada de se definir as fronteiras. Então, tem que ter segurança jurídica, previsão e lista para poder o sistema se manter e evitar insegurança jurídica. Ok? Gente, desculpa a correria, era isso que eu tinha para falar. Estou à vontade para dúvidas e questões e muito obrigado. Obrigado.